Olá, clientes e amigos de Catanduva e região. Hoje estou mais uma obra da Construtora União, desta vez na cidade de Catanduva, no loteamento Horizão. Esta obra é uma área de lazer com churrasqueira e piscina. Acompanhe as imagens. Acompanhe as imagens. Gostou do nosso trabalho? Entre em contato conosco e faça o melhor investimento da sua vida. Construtora União. Você sonha e nós realizamos.